O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e cumpre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Continuando aqui com a nossa série do podcast do Pesistas, eu tenho um convidado especial. Eu estou seguindo o canal dele já há algum tempo. Ele é o primeiro convidado aqui do podcast, que é o Homem de Gelo, o Skandar Souza. O canal dele hoje tem cerca de 25 mil inscritos, alguma coisa assim. 22. 22, vai crescer, vai chegar a 25, vai chegar a 30. E o canal dele tem bastante visualização com peças de custo-benefício. E em todos os vídeos que você procura de hardware hoje em dia, que você vê, a galera está falando dele nos comentários, porque ele tem trazido realmente um conteúdo muito bom. Então, seja bem-vindo aí, Skandar. Obrigado. Se apresenta aí para a galera. E aí, pessoas? Bom, tem que começar assim o vídeo, né? Todo youtuber tem uma frasezinha. Meu nome é Alexandre, né? Conhecido como Skandar Souza. Eu estou aqui no YouTube tentando há um tempo já, cerca de dois anos, com esse conteúdo de custo-benefício, hardware. Também trago coisas aleatórias, coisas, sei lá, fones, né? Trago fones, mouses, teclados. O que tiver aí de interessante. Eu sou uma pessoa curiosa com o negócio de computador e tecnologia. Então, eu vejo uma coisa interessante que está com preço bacana e resolvo trazer, porque parece que é coisa que dá bom. Acho que todo mundo tem uma curiosidade de saber o que aquele produto faz antes de comprar, né? E aí, eu sou o trouxa que vai lá e compra e vocês assistem para ver se é bom ou não. Aí, é isso que eu faço, basicamente. É, isso vale muito a pena, né, cara? Porque, principalmente com esse lance aí de placa-mãe e tal, que é o processador que a galera traz bastante da China, é uma coisa que eu sempre falo para a galera, né? Deixa os outros testar primeiro, não vai ser o beta-test. Não vai ser o primeiro a comprar o PlayStation 5, lá que a porra vai vir com o defeito. E você vai se dar, vai ter que mandar para garantia e tal. Vai entender, vai ficar frustrado, podia ter gastado dinheiro com outra coisa, né? Pois é, e é muito interessante também, porque a galera, pô, vê que as paradas realmente funcionam, né? O cara, pô, realmente funciona, tem garantia, se foi taxado ou se não foi taxado, muita dúvida que a galera tem, né? Eu realmente gosto mesmo de ser o trouxa, de pegar as coisas assim. Eu até pesquiso antes, realmente eu pesquiso assim, alguém já trouxe isso aqui? Eu não vejo ninguém, ou sei lá, vejo um cara lá na Rússia, eu vou e trago. Eu não gosto de trazer muita coisa assim, que já todo mundo já trouxe, porque não precisa, né? Aquela pessoa deve ser confiável já e eu pego umas coisas diferentes. Então eu acho que eu cresci também através disso, pegando coisa que ninguém tinha pego, ou as pessoas que pegavam ficavam... Às vezes a pessoa acha bom, pega, mas ela deixa só pra si, porque ela quer se aproveitar daquilo também. Tem isso também. É, mas tem uma parada, essa é até uma dica que eu te dou, e uma parada que eu peco até hoje, né? Eu também sou assim. Durante muito tempo, assim, como outros caras vieram antes de mim, como o Peperay, o Adrenaline, o Robson, do Lock Game, eu falava assim, pô, se esse cara já fez, eu não preciso fazer, porque já tá lá. Só que quando a gente tá aqui na internet, cara, a galera confia muito na gente e elas querem ver a nossa opinião, entendeu? Então às vezes o cara lá da Rússia, ou até eu aqui já trouxe alguma coisa, mas o cara quer ver a tua opinião, entendeu? Fala assim, não, eu quero ver o que eu confio no escandar, eu quero ver o que o escandar tem a dizer sobre isso daqui. E eu vejo muita gente pedindo, assim, e até hoje eu reluto, falo, pô, mas pra que eu vou trazer esse? O cara já trouxe. Mas realmente isso é uma... É uma... Estranho, né? A confiança que você tem, que as pessoas têm de você no caso, né? É interessante mesmo. Eu percebi um pouco disso. É porque a galera vê que as pessoas, algumas pessoas, né? Tem muita responsabilidade, assim, em trazer a opinião delas, né? E a galera pega aquilo ali como confiança, fala, nossa, esse cara aqui eu sei que vai dar bom, entendeu? Os caras veem que você, por exemplo, estuda bastante aí as paradas que você traz e tal, entendeu? Traz comparativo desmistificando o que outras pessoas falaram no passado. Sem citar, assim, mas... É, não. Olha só, isso aqui funciona e tem muita gente que diz que não funciona, entendeu? Mito de internet, né? Tem muito. Nossa, a gente tem muito mito de hardware. É incrível quanto tem. Tinha até uma série, não sei se você conhece o Gabriel Torres, conhece? Gabriel Torres é do Clube do Hardware? Do Clube do Hardware. Ele tinha uma série chamada Mitos do Hardware. Ele chegou até a tentar um canal aqui no YouTube, mas não deu muito certo também porque era uma coisa muito mais técnica, né? E a galera acabava não... A pessoa gostava mais de ler, né? Quando você coloca em vídeo, meio que a pessoa não se interessa tanto se tiver muitos termos técnicos. Eu sei como que é isso. É hoje em dia... Hoje em dia o YouTube, ele é mais entretenimento, né, cara? Você tem que passar a informação, tem que dar uma brincada, tem que dar uma zoada, tem que botar um meme, que aí você dispara, porque a maioria da galera que fica na plataforma é molecada mesmo, adolescente e... É, pessoa jovem. É, o nego gosta disso, né? Se você vier que nem eu, com o maior papão de velho lá, a parada não anda, entendeu? Então não faça como eu. O pior que eu já faço, na verdade, porque eu meio que o meu público ali, se tu for ver, é meio que da minha idade também, tem lá seus de 20, 25 anos pra cima. Tem pouco gente, assim, abaixo dos 18 de público do meu canal. Acho que é pro jeito que eu falo também, eu acho que eu compareço um tanto contigo se for comparar assim, porque eu realmente não faço tanta piada, não tento trazer algum meme e tal, então é meio que uma pagada diferente, mas tem gente que gosta bastante. Mas é claro que geralmente esse tipo de canal não vai crescer tanto também, tô ligado nisso. Pois é, mas é bom que não tem muito xingamento nos comentários, né? É, como eu te disse lá, que a gente tava falando um pouco aqui antes de começar a live, né, que eu entrei aqui pra evitar meio mais dor de cabeça de trabalho. Então, o que eu vejo que me dá dor de cabeça, eu evito. E uma coisa que me dá dor de cabeça atualmente é criança de internet, pra falar a verdade. Então, eu meio que evito certos públicos, até porque vai vir um grande público atrás, mas aí junto com esse público vem umas pessoinhas, assim, que são insuportáveis. Então, eu prefiro... Tô ligado. Tá calmo na linha, assim. É, quando eu dei a minha opinião aqui sobre, por exemplo, o Xbox, puta merda, veio uma porrada de criança. E pior que ninguém quer ouvir o que você tem a dizer, né? Os caras já chegam já com a opinião deles pronta. E tu sabe até pelo termo que eles usam, né? É, é verdade. Você sabe de onde vem. Essa é... É muito fácil de descobrir. Cara, como surgiu a ideia de você criar o teu canal? Desespero. Sério, cara? Não é tão desespero não, tô brincando assim. Mas é porque eu tinha perdido o emprego, né? Tava desempregado. E eu sempre gostei de hardware, né? Eu não sou uma pessoa, assim, boa em coisas... Software. Não sou bom em software. Pessoas falam, ah, fez faculdade de tal. Nunca, nunca fui muito ligado a isso. Eu fui mais em hardware, tecnologia. E eu tava com dinheiro. Quando você sai de uma empresa... Eu trabalhava lá durante uns três anos. E ganhei um dinheirinho. Eu falei... Vamos ver o que tem interessante pra fazer aí. Eu sempre achei bacana essa ideia de YouTube. Mas eu não sou uma pessoa que entretenha as outras, como eu disse, né? Então, o que me restava fazer... Um canal mesmo de hardware e ver como acontecia. E aí, eu não lembro quando eu conheci isso. Mas eu comecei a ver umas coisas do AliExpress, né? Eu comprava algumas coisas do AliExpress antes do canal. Mas, sei lá, fone de ouvido. Fone de ouvido de 30 reais. Depois, em algum momento, eu descobri que tinha umas placas de vídeo também vendidas no AliExpress. Que nem é essas de agora. Essas RX de mineração. Era a placa de vídeo GTX ali. 950, 700, 50i. É, eu lembro dessa época. Aí, eu falei assim, cara, eu vou comprar umas dessas aqui. Aí, eu comecei o canal bem lentinho ali. Fiz vídeo de TV Box. Porque tava na moda na época. O que eu comecei foi final de 2018. Tava na moda, TV Box ali. Eu... Minha namora tava querendo, na época, uma TV Box. Eu falei, vou comprar isso aqui. Aí, eu entrego pra ela depois de fazer o vídeo. É isso que foi um dos primeiros vídeos do meu canal. Assim, já tinha outras vezes, mas é negócio de jogo, né? Porque eu nunca tirei essas coisas do meu canal. Então, eu fazia umas coisas de jogo. Aí, eu fiz essa... Mas, assim, de rar do negócio. Mas, sequenciado. Foi o que começou nesse videozinho ali de TV Box. E, depois de uns três meses, eu descobri essas placas aí. Aí, eu resolvi trazer. Aí, a primeira placa que eu trouxe no canal foi uma placa minha. Que era uma GTX 750 Ti. Que eu tinha na época. E... Caraca, a gente comprou essa já em 2018, né? É, porque em 2018, eu já tinha uma aí na 740i. Caraca, é já bem antigo, né? De 2014, ou 13? É, 2014, eu acho. 2014, né? Talvez até antes. Talvez até antes. No 2014, se eu brincar, é a GTX 900 já. Ah, é verdade. É verdade. Acho que é antes. Caraca. Eu tinha ainda. Então, meu PC era um i5, 35, 70, Ivy Bridge ali, com a GTX 750i. E eu trouxe esse conteúdo. Logo em seguida, chegou a placa da China. Deu tudo certo. E era uma... Acho que era 960 ou era 950. Nem estou bem lembrado, mas acho que era 960. Já era bem mais forte, já. Então, gostei muito. E a partir daí, eu comecei a comprar essas peças com o dinheiro que eu tinha saído lá do emprego lá. Fui comprando e nessa época eu revendia. Nessa época, eu comprava, trazia vídeo e ao mesmo tempo já eu revendia. Meu foco era assim... Eu sabia que o YouTube não dava dinheiro ainda, porque eu estava começando, você tem que ter inscritos e tem que ter uma quantidade de views lá para dar dinheiro, né? Então, o meu foco era trazer vídeo para conseguir esses inscritos e aí eu ia só revendendo. Então, eu revendi. Não foi muito, mas foi uma boa quantidade. Entendi. Maneiro, cara. Maneiro. E o foco do canal agora é basicamente hardware e periféricos, né? Não trata de outros. Exato, é. O meu foco é isso, assim. O que tiver de novo de tecnologia, que seja barato também, né? Porque estou no começo ainda, então não dá para ficar pegando, sei lá, smartphone, igual eu tenho esses canais de smartphone, que traz todo dia um smartphone de 2 mil. Não tem como para mim. Mas o que for baratinho, tipo fone de ouvido, teclado, mouse, processador, placa-mãe, eu tendo trazer. Até tenho curiosidade, no que eu tenho curiosidade, eu trago também. Essas coisas dos mitos também. As pessoas falam muito de algum certo tipo de coisa na internet e eu vou lá, será que é isso mesmo? Eu faço questão lá de comprar a parada e testar e falar assim, ó, não é isso não. Não era assim. É, não era assim. É porque, por exemplo, eu sou um cara muito teórico, né? Eu leio muita coisa assim a respeito. E teoria é uma coisa, a prática é outra, né, cara? Às vezes a parada é cheia de teoria, cheia de melhoria ali, cheia de coisa diferente. Aí, quanto vale a tirar a prova de fuga? Não é aquilo que você pensava. É o famoso, é aquele caso do SLI, né? Deu muito certo, há muito tempo, mas na época que eu comecei a fazer vídeo já, 2018, 2019, eu tive a oportunidade de pegar duas plagas para fazer SLI e já sabia já que aquele hype que as pessoas ainda tinham, né? Hoje em dia eu sei que não tem mais, mas o que tinha... É, hoje em dia morreu, né? Já tinha acabado já, então em 2019 já tinha acabado já o SLI praticamente. Só tinha um jogo, testei uns seis, só tinha um jogo funcionado. A NVIDIA acabou cortando também nas placas de mainstream. E, cara, como que começou a crescer, assim, que tu viu assim, pô, agora tá dando certo, porque você falou que acabou saindo do emprego e tal, né? Acredito que você deva ter procurado outro emprego durante esse meio tempo, né? Então quando você viu assim, pô, não, acho que o canal, eu tenho chance de encontrar um lugar ao sol ali no YouTube, a galera tá gostando, quando é que tu percebeu isso, assim? Ou se você até hoje procura emprego, pretende sair, sei lá? Eu realmente procurei emprego e consegui, né? Eu fiquei recebendo um seguro, porque aí com o seguro também pegava algumas peças, né? Então eu investi bastante, ainda até hoje eu invisto muito, então eu sempre investi bastante no canal pesado, assim. Eu sempre falo também que eu tô numa situação de vantagem, né? Porque eu não tenho tantas responsabilidades, eu não tenho filho, eu não tenho muita coisa pra sustentar. Tá com quantos anos agora? Eu tô com 29, mas eu sou meio que da cara de... Ah, mas tem cara de novo. Fala que tem 23, 24, que tá tranquilo. A galera gosta. Eu tenho 29, eu tenho 28, mas quando passou o ano, pra mim já é 29. Eu vou fazer 29 esse ano. Mas mesmo que eu seja um pouco mais velho do que normalmente você vê desses youtubers mais novos, né? Porque eu tô surgindo há pouco tempo, mas eu não sou meio que dessa geração que tá surgindo agora, né? O pessoal tem uns 20, eu já tô quase nos 30. Só que é verdade que eu sempre fui meio vagabundo na minha vida mesmo. Que isso. E aí, eu não tive muitas responsabilidades. Embora vagabundo de ar, né? Eu também não tinha... Não criei nada de errado na minha vida. Então, vida tranquila, eu podia fazer esse tipo de sacrifício, né? De pegar um dinheiro e investir, sei lá, 90% desse dinheiro nessas peças. Então, sim, eu saí do emprego e vi essas oportunidades aí nas peças, nas placas de vídeo. Começou a render bem e vender bem, até porque nessa época era muito difícil taxar. Aí foi em meado de 2019. Em 2019, eu fiquei ali vendendo, mas acabou o seguro e eu não recebi dinheiro do YouTube. Só recebi o dinheiro das peças e eu percebi que não dava pra continuar assim. Então, eu procurei um emprego, consegui um emprego de atendente aqui numa loja de idiomas e tal. Tu é da onde? Tu é da onde? Eu sou do BF. Ah, tá. Não sabia, não. Do Federal, é. Aliás, eu nunca tinha pensado pra ver da onde tu era, né? Fiquei num lugar bem diferente do pessoal. Terra de João de Santo Cristo, né? É, totalmente. E aí, eu consegui esse emprego e fiquei até 2020. Então, até ano passado, fevereiro, foi ali que eu resolvi sair. Porque, primeiro que eu pensei assim, cara, eu tava lucrando mais do que eu tava antes, do que eu tô aqui, vendendo, revendendo as placas de vídeo. Porque, sei lá, eu conseguia lucrar 100, 150 por pácula de vídeo ou alguma coisa assim. Vamos dizer assim, né? Eu vendia 7, 8. É pouco, né? Porque dependendo do que você for, do que você mexer, é pouco. Mil reais. Mas o que eu ganhava também era mil reais. Aqui no DF é um estado um pouco complicado pra você ganhar muito. Você tem técnico de emprego, mas emprego que paga PIN é pessoa que é servidor. Funcionário público, né? DF é capital de funcionário público, cara. Se você, de criança, o pessoal fala assim, ó, fulaninho passou, vamos estudar aí, vamos estudar aí. Porque fulaninho tá com a vida ganha. Tipo assim, passou no concurso público. Fulaninho tá trabalhando de assessor do Bolsonaro. É, duas coisas assim. E meio que comparando com você. Fulaninho tá ali, tem mais novo que você. Teu primo passou, ó. É, aí tu fica, pô, velho, eu não vou tirar nada aqui também. Então, em 2020, eu também comecei a, eu demorei também pra ganhar o AdSense do YouTube. Não foi uma coisa rápida, foi uma coisa de 8 a 10 meses. Quer dizer, dependendo do seu canal aí que você tá assistindo, você também não conseguiu nesse tempo. Mas, assim, hoje em dia é um tempo longo até. 8 a 10 meses. Eu consegui o AdSense 8 a 10 meses ali. Então, demorou um tanto. E quando você ganha a oportunidade de receber o dinheiro, o que você fez no passado não importa muito, né? Porque o YouTube não vai estudar o dinheiro daqueles vídeos lá. Ele vai só começar a contar a partir daquele momento. Então, pra você ver, ó, 2018 eu comecei, 2019 foi que eu comecei a fazer vídeo de hardware. Depois de uns 8 a 10 meses que eu consegui ganhar ali mesmo. Então, foi no final de 2019 que eu peguei mesmo o AdSense do YouTube. E foi complicado, bem complicado até aí. E eu não ganhava muito, então, ainda assim, eu ganhava, sei lá, 300 reais, por aí. É, o AdSense do YouTube é complicadíssimo, né, cara? O cara que tá aqui no YouTube, ele tem que usar isso daqui como uma forma de... Conseguir dinheiro de outra forma. É, como uma forma de conseguir dinheiro de outra forma. É, porque o YouTube... Realmente... O YouTube, ele escolhe algumas pessoas ali pra... Falar, esse aqui vai ser o cara e os outros eles ficam ali... Ainda mais de hardware, né? A gente tava falando também antes do hardware é pior ainda. Se fosse um negócio de entretenimento, tem cara aí que, do nada, já... Um milhão. É, aqui no Brasil de hardware, a gente tem a ChipArt, né? Que foram os pioneiros aí a criar o canal de hardware. A gente tem o Adrenaline, que são os caras que estão há 20 anos aí no mercado também. E passaram pra mídia de canal. E a gente teve o MW, que foi o fenômeno, né, cara? O maluco apareceu aí, fazendo o meme, fazendo os vídeos dele. E estourou. Mas fora eles, é todo mundo do mesmo nível ali. É, tem o Tecnocobra. O Tecnocobra é foda. O Tecnocobra, ele... Também tá com um canal aí com quase um milhão de pessoas, né? Tá, acho que ele tá passando já bem ainda. É, ele foi um cara que... Ele começou há muito tempo também, acho que de 2014 o canal dele. E ele foi um cara que melhorou muito o conteúdo dele ao longo do tempo, né? Hoje em dia você entra lá e fala. É, realmente o maluco... É porque ele era bem novo, né? Eu acho que eu sou um aí bem mais velho que ele. Então, ele era bem velho. É, ele é novinho, ele é novinho. Ele é molecão. Então, é... É, realmente, gente, é complicado. É, tem outras formas, assim, no YouTube. Por exemplo, os membros, né? Tu chega a explorar um pouco isso ou não? A galera não vira membro. Não, assim... Tenho lá, mas como que eu também nem invisto nessa questão... Eu também não fico pedindo pras pessoas serem. Algumas pessoas são membros. Eu sempre agradeço isso, tá? Que ajuda também. Mas, realmente, eu não fico... Ah, pessoal, vamos lá, seja membro. Porque eu não tenho conteúdo. Atualmente, eu não consigo fazer ainda... Ter tempo pra fazer conteúdo, assim, pra membro. Então, tenho... Sei lá, uns sete. Mas não é muito, não. Só uma questão de sete membros. Sete membros? Sete só. Que isso, cara. Tem que pedir mesmo pra galera. Sabe por quê? Sabe por quê, cara? Porque... Às vezes, a galera não sabe que tem essa parada. Tem muita gente que não sabe. Às vezes, o cara te assiste ali todo dia. E... Pô... Eu sei que tem muita gente que fala... O cara assiste todo dia você ali. Aí, se tu falar assim, ó, galera. Agora o canal vai ser pago. Um real. O cara fala... Ih, esse escandar aí. Esse maluco, ó. É. Esse maluco não vale mais a pena, não. Mas tem muita gente... Que ajuda, cara. Os caras gostam, entendeu? Fala, pô, o escandar, o maluco... Gente boa, o maluco que é honesto, entendeu? Então, a galera ajuda. Então, acho que não custa nada eu se divulgar. Ó, galera, tem um membro aí. É. Tô aqui na batalha, entendeu? Não tô enganando ninguém. Que é muito importante, entendeu? Podia tá enganando os outros. Tô aí fazendo conteúdo clickbait e tal. Mas não tô. Então, é importante, assim, passar pro público. Porque a galera gosta, né? Desde o momento que você coloca a tua cara aqui na internet. Você passa a ser um produto, né, cara? E tem que... De alguma forma, tem que vender. Você vira uma marca, né? Sua marca tem um... É, isso aí. A marca dele tá aqui embaixo, é o Escandar Souza, inclusive. É, galera aí. Se inscrevam lá no canal do cara. Porque, principalmente, a galera que gosta de conteúdo custo-benefício, né? Porque tem muita coisa lá, entendeu? Você tem a segurança ali de, pô, viu o teu Xeon lá no AliExpress? Pô, vou lá no canal do Escandar, que eu sei que ele já testou isso aqui. Eu vou ver se vai funcionar. Vou ver se ele encontrou algum bug, alguma coisa que vai... Que vai... É... Sei lá, que pode me atrapalhar, por exemplo, né? Então, hoje em dia, você vive do canal, né? É, vive do canal. É como eu falei, né? Eu nem falei, na verdade. Eu não terminei. É, eu acabei, acabou cortando do Distrito Federal, a gente cortou do Distrito Federal. Mas a finalização é só essa. Aí, 2020, eu saí desse emprego de atendente, porque eu vi que eu tava recebendo lá, era muito baixo. E era bem baixo mesmo, tá? Tipo assim, eu não tinha vale, nem nada. Milzão. Milzão mesmo. Mil e cem. Aí, cara, vou continuar aqui no YouTube. Porque eu tô trabalhando aqui, eu não consigo fazer vídeo. Eu não consigo revender. Eu tô travado aqui. Eu tenho que sair tanto hora de casa, tem que chegar... Demora pra chegar aqui, demora duas horas pra ir, duas horas pra voltar. Esse tempo eu poderia estar vendendo uma peça. Esse tempo eu poderia fazer um vídeo. Então, pô, resolvi sair. E foi a melhor decisão que eu tive. Não só porque eu tava saindo de emprego que pagava pouco, mas também porque teve a pandemia, né? Então, eu saí em fevereiro e estourou a pandemia ali em abril. A galera começou a assistir internet. Não, e fechou tudo. O lugar onde eu tava trabalhando, fechou. Então... Ah, caramba. Não que fechou pra sempre, né? Mas tem... Era escola de idiomas. Então, não tem aluno. Não pode ter aluno. Trabalhar em casa o tempo que você ia estar fazendo vídeo e você ia ter que estar trabalhando em casa pros caras. É, então, dá bem que eu saí. Saí numa hora muito boa. E aí eu comecei a fazer mais vídeos. Eu consegui fazer depois. Eu não fazia vídeos diários. Hoje em dia, eu faço quase sempre vídeos diários, né? Talvez eu falte um dia ou dois dias no máximo. Mas consigo, pelo menos, fazer cinco dias na semana. Antes eu fazia dois ou três. Acabou. Porque não dava. Eu trabalhava. Chegava à noite, fazia vídeo e tal. Sempre fiz vídeo narrado que eu trabalhava, que tava muito trabalho. Então, quem via meu canal há muito tempo, viu que eu tava com a mãozinha lá. Enquanto eu tava fazendo com a mãozinha assim, eu tava falando outra coisa. Porque era um vídeo narrado. Eu fazia o unboxing da parada e eu narrava por cima. Porque era uma hora muito ruim pra fazer, que eu pegava os piores horários. Então, foi um app muito chato. Hoje, já tá bem melhor. O teu canal, pelo que eu vejo assim, ele tem uma produção que a edição não é tão simplesinha, né? Tu faz os testes, aí bota lado a lado, entendeu? Tu cria roteiro? Como é que faz? Eu sei, cara. Nesse tempo que eu ficava nessa empresa lá, nessa loja, loja não, essa escola, eu às vezes eu fazia roteiro. Porque eu sabia que se eu chegasse em casa, não dava pra fazer roteiro e ainda fazer o vídeo. Então, eu trabalhava lá e às vezes eu aproveitava pra digitar um roteirinho, chegava em casa e eu só lia aquilo ali. E eu ficava na minha mente. Hoje em dia, eu não faço roteiro. Hoje em dia, eu tento fazer mesmo o que tá na minha cabeça. Vez ou outra eu vou errar, mas eu já consigo já meio que planejar o que eu quero fazer. Às vezes eu durmo e aí, enquanto eu tô pensando nisso, né? Deito aqui um pouco e eu já penso no vídeo de amanhã. Então, não tem roteiro e tal. Mas, sim, tem uma ediçãozinha no meu vídeo. O pessoal elogia bastante. É, muito bom. É muito bom mesmo. Valeu. Inclusive, algumas pessoas chegam e falam, pô, achei que você tinha mais inscrito, que você tem um canal assim e tal e só tem 20. Eu falei, é, mas tá crescendo. Eu invisto bastante. Tipo assim, eu invisto tudo que eu tenho, que eu tenho conhecimento nas minhas edições. Então, eu tento melhorar cada vez mais, mudar o programa e tudo mais. Mas também isso é devido, porque na época eu era vagabundo, que eu falei, né? Eu jogava CSzinho lá e aí eu era aquelas pessoas que faziam vídeo de CS. Ah, tô ligado. Best Kills, né? Exatamente. Então, eu peguei um pouquinho desse conhecimento que eu tinha naquela época, mas fazia muito tempo que eu não fazia mais esse tipo de coisa. Mas em algumas coisas você lembra como que é, né? Eu já tinha mais ou menos a noção. Então, às vezes foi uma vantagem também de fazer esses vídeos só pra passar pra galera lá que eu matava muita gente e aproveitei no canal. Então, tem realmente... Tem autoridade pra falar do CS, né? É, tem uma ediçãozinha que não é tão comum, porque realmente eu invisto muito tempo nessa edição. Muito tempo mesmo. É, eu acho bem maneira a edição do teu canal. Cara, e tu falou aí que antes tu vendia placa de vídeo e tal, as caras trazidas da China. Eu vi, a gente tava até falando aqui antes, numa live lá, que tu falou que não vende mais, que o nego queria te passar a perna, que eu achava que tu era youtuber milionário. É, a gente sabe que o AdSense não dá tanto dinheiro assim, né? Só pra quem consegue lá muita visualização. Mais de, talvez de um milhão de visualizações pra cima, acho que você consiga tirar um dinheiro legal. Mas abaixo disso, é pouco. Quantas visualizações assim tu tem mais ou menos mensalmente? E da onde que tá vindo hoje o dinheiro? Tem outros parceiros você, né? Como é que tu tá mantendo o canal agora? Realmente, é... Tem gente que pensa, né? Ah, o cara tá com 20 mil, pronto. Tá nadando na banheira de Nutella, né? De leite condensado. Você sabe que a pessoa deve tá com 100, igual tu, né? 100, 200, igual casual. Casual, Ricardo, o bicho não ganha nada, o bicho tem 100 mil inscritos, né? Casual, o Gomes é comunista, ele só faz só pela ciência. Só pelo prazer, né? E então, realmente, não dá muito dinheiro. Dá um salário mínimo, igual receber lá no outro. Só que aí tem os outros locais, né? Como que o Baltar falou, você é um produto, você é uma marca. Então, as pessoas, às vezes, vêm atrás. Então, quando você começa a mexer com o mundo digital, Instagram, Telegram, YouTube, o AliExpress ajuda muito nisso, porque se você compra uma coisa no AliExpress, eu posso anunciar meu canal no AliExpress. Então, a pessoa vem lá do AliExpress e vê. Às vezes, uma loja vê meu comentário e aí vê e tenta entrar em contato. Então, hoje em dia, quem trabalha com YouTube também trabalha com o mundo digital, trabalha com parceria com empresas. Então, a gente consegue, às vezes, parceria. Por exemplo, Banggood foi uma das primeiras empresas que veio, entrou em contato comigo. Geralmente, como que eu trabalho com esse tipo de coisa, quem entra em contato comigo é a empresa chinesa. Então, é só comunistão, né? Só comunistão porque só trabalha com a China. É Chinese Democracy. É, com certeza. Aí, Banggood ajudou bastante. Ajuda porque, embora eu não consiga vender muito bem os produtos deles, eles mandam produtos para mim. Então, isso ajuda bastante. Existem outras lojas lá do AliExpress que falam, ó, eu tenho aqui uma memória tal. Te manda aí. Você quer? Quero. E ainda mais que o cara é chinês, o engraçado do chinês, né? O chinês não está se importando se tu vai falar mal ou não, cara. É, tá ligado, tá ligado. Não é um homem que fala assim, fala bem, fala mal, não. Ele vai te mandar aí, faz teu vídeo. Tem hora, até na, acho que na Banggood. A Banggood foi a primeira. Então, eu perguntei para o cara, mas, então, eu posso falar o que eu fizer? Você já viu meus vídeos e tudo mais? Ele falou, não, só faz teu vídeo. Faz teu vídeo e eu faço. De boa. Então, se eu achar uma coisa ruim, eu falo. Se não gostar de jeito nenhum, ou se tiver coisa mais barata, por exemplo, da memória mesmo lá, a loja me mandou a memória da China, mas eu falei, cara, o preço que estão cobrando aqui não vale, gente. Se vocês quiserem comprar, tudo bem. Mas não vale. Então, é isso. A gente vai tirando dinheiro de cada um cantinho. Você vai tirando, sei lá, essas cashback. Cashback tem umas lojas, umas extensões de cashback que quando você indica outra pessoa, a pessoa usa o teu link, igual no terabyte que você tem, né? Sim. Você está vendo o dinheirinho. Então, tu vai tirando dinheiro daqui, 200 daqui, 500 de ali, alguma pessoa te paga para falar de algum produto. Agora, eu também estou com uma negócio da GVG Mall aí, porque a GVG Mall, além dela, tem também uma empresa que está por trás dela que tem um cupom do AliExpress, então, eu tinha cupom do AliExpress lá para essa empresa, então, eu ganhava tanto da GVG Mall quanto dos cupons do AliExpress de primeira compra. Ah, coloco o cupom tal de primeira compra lá no AliExpress. Ah, sei qual é, sei qual é. Eu ganho também. Então, é uma renda que vem de vários lugares, às vezes não é muito, mas aí vai juntando um pouquinho, vai indo do AliExpress, vem da Banggood e junta, dá um salário pelo menos maior do que eu já ganhei na minha vida. Felizmente, está melhor. Loja brasileira, parceria brasileira é difícil, né? É, atualmente, você tinha me falado, né, para tentar ver alguma coisa, eu mesmo correr atrás, se eu tivesse interesse, mas assim, de alguém correr atrás de mim, alguém entrar em contato e tal, não lembro, assim. Tem algumas lojas, assim, não loja de rar, né, por exemplo, o pessoal da Emplastec já entrou em contato comigo para falar comigo e tal. Emplastec da Guajima Branca? Caralho. Coisas assim, mas não é gigantesco, né, só, sei lá, ah, vou te mandar umas paradas aí, faz teu vídeo. Aí eu perguntei para ele também, posso fazer meu vídeo? Faz teu vídeo, eu fiz lá. E lojas pequenas, né. O pessoal não gosta da Emplastec, mas a gente usa Emplastec em servidor, cara, porque quando o pessoal acha que tu vai comprar a pasta da GELD, quando chega lá, o cara chega lá, vai ter que limpar o servidor, o cara chega com o pote de Emplastec, assim, é o que tu usa e funciona. É, é os mitos, né, da internet. Pô, se tu falar alguma coisa de pasta branca da Emplastec, eles também são bem sentidos com isso, já vi até nos comentários deles, cara, são sentidos pra caramba. É, porque não é uma parada ruim, assim, em empresa você só usa isso, só usa Emplastec, não tem GELD, Deep Cool, nada disso, cara, é só Emplastec, todo lugar que você vai ver a pasta dos caras. e funciona. É o álcool, felizmente, pra eles lá, o álcool ninguém fala mal, né, que é o álcool isopropílico. O isopropílico, né, deles. Só tem delas, né, então, agora a pasta é mal falada pra caramba, mas tu for ver... É mito, é tudo besteira, é isso aí, é muito sacanagem, né. É porque aí vem o, vem as pessoas que tem mais conhecimento técnico de overclock e tal, aí começa a... Aí fala que não serve. Ó, usa tal pra overclock, só que a pessoa não tá entendendo, que aí aquela pessoa que tava falando lá, é um overclock, o bicho precisa daquele negócio lá, pelo menos pra reduzir uns 5, 10, sei lá quanto ele vai reduzir, mas ele precisa daquele produto. Às vezes você não precisa do produto, mas se você também tiver condição pra pegar um, a mais cara, tudo bem. Só que, é claro, é um mito, né, é um mito do pessoal falando mal. Então vem essas lojas assim, pequenas, vezes ou outra, mas loja grande, aí não. Entendi, nunca entrar em contato. E deixa eu te perguntar, eu sei que lidar com o público é difícil pra caralho, né, principalmente porque você acaba atingindo públicos diferentes. A gente sabe que, pro público, parece que tem uma rixa, entre os caras que fazem conteúdo de custo-benefício, né, e os caras que fazem conteúdo de peças novas, né. Então a galera acha que, ah, o cara que faz conteúdo de peça nova é o cara vendido, que não tá nem aí pro público, quer fazer os outros comprar Ryzen 5900. E o cara que faz conteúdo pra custo-benefício é o cara que, não, o cara tá ali trabalhando na honestidade, na humildade. só que, quando você quer crescer, invariavelmente vai aparecer daqui a pouco uma AMD, o cara vai ver que você tá fazendo um trabalho sério, vai aparecer uma Gigabyte, vai aparecer uma, uma, sei lá, uma NVIDIA, entendeu? e aí o público, muita gente vai ficar feliz, vai falar assim, caraca, o cara tá crescendo, pô, a NVIDIA apareceu ali, e outra galera vai torcer o nariz, vai falar, esse cara já não é mais o mesmo, perdeu a essência, eu gostava como era antes, entendeu? Como é que você pensa, assim, em relação ao futuro do canal, e parcerias que vão aparecer, com certeza vão aparecer. quando você faz um trabalho maneiro, aparece, aqui eu sempre falei, merda pra caralho, de todas as empresas, e quando a NVIDIA me mandou uma placa, eu fiquei, caralho, as caras me mandaram, eu só falo merda, as caras me mandaram a parada, eu fiquei feliz, assim, por ter sido lembrado, porque, você trabalha, pra ganhar dinheiro, é claro, e pra ter algum reconhecimento também. O que é que tu pensa, assim, em relação a isso? Seu público é fiel, ao ponto de, pô, vai te apoiar, quando o teu canal começar a crescer, quando as coisas começarem a melhorar, você acha que eles vão, torcer o nariz, e passar pra, pra outros canais, voltar pra outros canais, assim, ou se você pretende ficar, é, sempre continuar, igual o MW lá, ele faz vídeo de coisa nova, e faz vídeo de coisa antiga também. É, eu pretendo continuar, fazendo do jeito que eu faço, tanto de uma coisa, quanto de outra, vídeos novos, antigos, isso eu não pretendo parar nunca, mas é claro, eu pretendo crescer, né, e quando uma empresa dessas entra em contato com a gente, é como você disse, tu fica feliz, né, tu fica, pô, lembrou de mim, tipo assim, tô aqui agora no canal do Baltar, são os primeiros convidados, tipo, você não imaginava isso, há um tempo atrás, então, tem isso, né, aí vai ver, tem o hater lá, tem uma pessoa que é hater de você, não gosta de tu, mas tá no meu inscrito lá, e falou, pô, tá fazendo um vídeo com o Baltar agora, já não gosto mais desse cara, então acho que é normal, esse tipo de coisa, existe em todo local, por exemplo, música, eu gosto um pouco de rap, não vou falar que eu gosto muito de rap, porque não sei, depois você fala, ah, bucha, é rap, não, eu gosto um pouco, mas eu tô ligado que tem a parada lá do rapper, que é o rap, que é o underground, tem o rap, que é o rapper de, o rapper de, de TV, então tem sempre aquela parada, quando um sai do underground para a TV, pronto, já era, ficou branco, o maluco era negão, ficou branco, já era, então eu tô ligado já, por aí, já sei que tem esse tipo de comportamento mesmo, e tem muita gente que alimenta também, não só assim, o público que cria essa pecuinha, como tem gente que faz vídeo para também criar mais esse, vamos dizer assim, animosidade entre esses dois, essas duas pessoas, sendo que cada um tá trabalhando ali, com o que pode, né, então, por exemplo, se uma empresa grande vier me contatar, e ela tiver com bons termos, né, também não vou aceitar qualquer coisa, nem sei como que eles oferecem, mas tudo bem, se me contatar com os bons termos, é claro que eu vou aceitar, mas eu falo para eles, ó, não vou parar de fazer o meu conteúdo, mas igual você falou, tem o MW aí, o Bruno, todos eles recebem produtos, é, dessas empresas grandes, né, já vi o MW, o Bruno recebendo vários, e ainda assim, continuam fazendo vídeo do AliExpress, continuam fazendo... Eles começaram a receber até há pouco tempo, né, há um tempo atrás, eles não... Não recebiam. Não recebiam. Mas olha só, eles estão recebendo mesmo fazendo vídeo do AliExpress, então os caras são vendidos, mudou nada do conteúdo, né? É, existe um mito também, que a galera que, por exemplo, a NVIDIA entrou em contato com você, o cara vai pautar o teu vídeo todo, não vai deixar você falar, vai te pagar para você, isso não existe, entendeu? Talvez deve existir lá para um cara gigantesco, os caras vão chegar e vão pagar, mas geralmente os caras falam assim, ó, tem a placa aqui, eles te mandam um overview do produto, né, quais são as características do produto, te dão o dia do embargo, para você... A partir dessa data que você pode... Faz os teus vídeos lá, depois você fala desse dia e tal. Faz o teu vídeo, numa boa, entendeu? Agora surgiu esse negócio aí da NVIDIA que estava forçando os outros, fazer conteúdo de raytracing e tal, tipo assim, que os caras estão lançando a parada, estão dando as placas, e querem que você mostre o conteúdo, né? Eu não vi ninguém... É, eu não vi ninguém que fez isso com desonestidade, falou assim, cara, o Raytracing é uma maravilha, a porra não funciona direito até hoje, entendeu? Mas os caras têm que mostrar essa parada, então não existe esse lance de... de a empresa chegar e pagar para você, até porque, pô, você recebe lá uma 3.080, uma 3.090, né? Não tem como você falar mal da 3.090, a única coisa que você tem como falar mal é que a porra custa 10 pau e ninguém tem dinheiro para comprar, entendeu? Esse é o problema. Agora, quando você faz as comparações lá, de custo-benefício e tal, muita gente não entende também que... O outro lado, né? Por exemplo, eu tinha muito pé atrás de recomendar coisas da China, porque muita gente vinha cobrar, quando meu canal começou a crescer, mas muita gente vinha cobrar de mim coisa que eu nem indiquei, cara. Os caras vinha assim, porra, tu indicou o Intel, os 5, os 7, 400, cara, agora eu comprei essa porra, falei, cara, eu nunca falei de 7, de 7, 400 aqui, cara, você viu essa porra no outro canal e sempre, por mais que tenha 100 comentários falando bem ali, você cai naquele filho da puta que está falando uma merda de tudo, fala, caralho, olha o cara que está falando de mim, entendeu? Então, essas paradas são muito... É muito ruim, assim, você ver esse tipo de coisa, e com certeza você vai passar por isso, porque o nego vai aparecer, entendeu? O canal é bom, se fosse ruim, não estava crescendo, faz o trabalho direito, que as empresas vão aparecer, entendeu? E você acaba expandindo, também. É uma coisa que eu sempre tive em mente, assim, é tipo, eu não quero falar mal de ninguém, falar mal das coisas, a não ser que aquela parada seja bem ruim mesmo, eu não gosto, eu não gosto de ficar, porque eu vejo a internet, então, não sei se eu fico muito de fora das coisas que acontecem, eu fico olhando mais de espectador, a internet está muito tóxica. A internet é tóxica, sempre foi, Twitter então, principalmente, mas, cara, recentemente tem piorado assim, então, eu não quero essas coisas no meu canal, então, muitas vezes eu nem falo de tal pessoa, porque, vão pegar algum comentário que eu fiz, vão querer usar para outras coisas, eu tento fazer um conteúdo mais de boa, de boa mesmo, porque está tão cheio de merda na internet, não precisa de mais um, falando besteiras. É porque, tipo assim, uma forma de você conseguir angariar público, e seguidores, é você fazer uma batalha do bem contra o mal, fala assim, eu sou o bem aqui, e aqueles outros caras lá, esses caras aí, já foram dominados, e, essa forma dá muito certo, pior que dá muito certo, dá muito certo, dá muito certo. Se eu pegar, por exemplo, se você começar de baixo, então, vamos dizer assim, hoje eu tenho 20 mil, aí eu vou, e falo mal de você, porque você tem 100, e você tem que ter os haters, então, eu falo mal de você, a pessoa vai realmente, eu queria voltar lá, agora sim, tem um canal que fala mal desse volta, que eu queria que falasse, vira e não inscrito. É isso aí, é isso aí. Aí eu ganho tanto inscritos quanto você, aí eu parto para cima do Pepper Eye, acho que está com 200, falo mal do Pepper Eye, aí vem os haters do Pepper Eye, ganho 200 agora, vou crescendo, MW, uma coisa, uma coisa, uma coisa assustadora, até, é que o Neo consegue ser, ser hater do Pepper Eye, cara, tem muita gente que chega lá no meu canal, e fala, o que é que o Pepper Eye fez, maluco? O Pepper Eye parece o São Bernardo, ele não faz mal a ninguém. Não vai com a cara, tem muita gente que olha para você assim, não vou com a cara desse bicho, tu nem abriu a boca, tu nem abriu a boca, quando você está trabalhando, eu trabalhava em uma empresa que tinha muitas pessoas, tinha gente que não ia com a minha cara, não falei nada, olha para você assim, não falou nada, esse maluco é cheio de marra, não fala com ninguém. É, então imagina na internet que você tem mais liberdade, ou você tem menos, você interpreta de uma forma totalmente diferente, que é difícil você, na internet, fazer um vídeo de 10, 15 minutos, você conseguir expressar toda a tua ideia, igual nessa live aqui, é mais fácil, live não, nesse vídeo, é mais fácil expressar a sua ideia, mas num vídeo lá que você tem que cortar uma coisa, corta a outra, e a pessoa entende mal, então, isso causa muito. Eu sofri muito com isso, no início eu sofri muito com isso, que as pessoas pegavam assim, que tu falava, aí deixou um ponto sem nó ali, o cara vinha, aí tu via nos grupos aí, fóruns e tal, os caras falando um monte de merda, e tu, caralho, meu Deus, não é possível, é muita força para não entender. Você falou do negócio da pessoa que veio falando que, ah, tu recomendou tal coisa aí, eu não gostei. Também já aconteceu comigo, da pessoa falar assim, mas foi um pouco diferente, felizmente teve um final bom, mas assim, eu fiz um vídeo comparativo, e falei assim, tal produto eu não gostei tanto, tal produto eu gostei mais. Aí a pessoa fala, e aí cara, peguei aquele teu produto lá, só que o produto que ele pegou, foi o que eu falei que eu não gostei tanto. Mas eu não tinha que agradecer, e tudo mais, então acabou bem, mas eu fiquei pensando assim, mas peraí, eu não falei bem desse produto aqui não. Por que ele não pegou o outro ali que tem o mesmo preço? Mas tá, se você gostou, tudo bem. O cara gostou. Então também tem essa coisa de interpretação também, que o pessoal hoje da internet, é bem ruim de interpretação. Na verdade, eu não consigo acreditar que elas sejam ruins de interpretação, eu acho que elas forçam para interpretar do jeito que elas querem. E aí, sei lá, interpretar do pior lado possível, entender, olhar as coisas do pior lado. Eu não sei, cara, eu tô achando que... Eu sou meio negativo. É burrice mesmo, né? Eu sou meio negativo. Tipo assim, eu... Eu sempre fui um aluno mediano, tirava... Depois da oitava série, tirava cinco, seis, mediano, mediano mesmo. Eu consigo ter uma interpretação melhor de texto que eu vejo de umas crianças que estão estudando agora. Eu fico imaginando, cara, tem uma coisa errada aqui. É porque as crianças... Naquela época lá que você estudava, você tinha que ler livro, você tinha que ler o continho lá que tinha naqueles livros de português para fazer a interpretação e tal. Hoje em dia, a criançada lendo só no celular. Acho que ela escreve tudo errado, cara. É terrível. Então, fica um pouco... Aí eu falo uma coisa, a pessoa interpreta a de outra, e aí tu vê que ela não interpretou bem, porque quando ela vai fazer uma crítica lá, ela pergunta algo com... Totalmente errado a escrita, sem nexo nenhuma a pergunta da pessoa. Então, tu não vê que tem alguma coisa errada ali. É como que eu tava falando, né? Eu tenho esse negativismo que eu tenho. Ainda mais depois de assistir um filme, não sei se tu já viu. É um tanto antigo já, o Idiocracia, cara. Cara, eu já vi, mas já vi há muito tempo atrás. É um filme que eu vi assim, cara, tá chegando nisso, tá chegando, cara, nossa sociedade tá chegando. Pra quem não conhece, é um filme que tem um cara, que ele é do exército lá, ele é um... é bem medíocre, né, do exército, só que ele é sementido lá, criou genia, e depois descongelam ele depois de um tanto certo tempo lá. E aí quando descongelam ele, tá na sociedade que as pessoas têm um nível intelectual muito baixo. Tanto que ele, que era meio Dil, virou a pessoa mais inteligente. Ele fica o cara inteligente pra caralho. E eu fico, cara... É em terra de cego, quem tem olho é rei, né? Tá acontecendo, cara. Eu tô vendo isso acontecer, não é possível, não. Então, realmente, eu acho que na internet tem essa toxicidade, ela também ajuda também, ser tóxico ajuda também a piorar esse tipo de coisa e aí juntam... A pessoa é tóxica, a pessoa não gosta da tua cara, a pessoa não interpreta bem. E juntam essas três coisas e é muito fácil que você pegue muito o hate por nada. Então, eu entendo porque tem hate e dupla piorar de qualquer outra pessoa que não fez nada, nunca nem falou um A, mas vai ter hate. Tem muita... E pior que são muitos, né, cara? É difícil lutar contra os idiotas que eles são muitos. É difícil, cara. É bem complicado mesmo. Cara, como é que tu chegou... Um dos conteúdos que mais bombam no teu canal, acredito eu, é a respeito do Zion, né? Do dragão chinês. Como é que tu chegou nesse processador? Você já conhecia antes ou se foi alguma coisa que você viu também na internet? Falei, pô, maneiro e tal, decidiu testar. Como é que foi? O primeiro Zion que eu vi não foi nem X99 nem foi X79 que hoje são os mais comprados do AliExpress. O primeiro que eu vi 775, né? Foi... Também não, foi o 1155. Foi... É... Uma pessoa aqui que tava vendendo na OLX em meados de 2019. Naquela época eu vendia também com placa de vídeo. É... A pessoa tava vendendo e eu vi lá que ela tava vendendo com aquele processador. E eu fui ver o preço, tava muito mais em conta do que comprar um i5. Então eu comprei aquele processador também. Acho que era o 1220 V2. Zinho é 31220 V2 que ele é um i5 de terceira geração. É claro, não é forte, né? Ainda mais nos padrões de hoje. Mas, pô, eu tava com i5 de terceira geração também e a diferença de preço era incrível. As pessoas vendiam usado 500 e eu comprei por 200. Então, pô, realmente, só por conta que um não tem gráfico integrado e hoje o outro tem. Pra mim não importava que eu tinha placa de vídeo. Então foi lá que eu fui aprendendo. Aí depois eu peguei umzinho também que era equivalente a 1.7 que aí já também dava um upgrade. Era 4 barra 8. Era o 1230 versão 2. Fiz vários vídeos dele no canal. Aí depois eu parti para o X79 que foi mais para o meado de 2019, 2020. Que era... Em 2019 foi onde teve muito destaque esse X79 aí e já 2011 sem ser o traço 3. É 2011. Então eu peguei muitos processadores. Eu no início quando começou a aparecer essa parada eu não indicava porque ainda não era o X79 e nem o X99. E eu tinha meio... Eram os primeiros lá. O core de primeira geração. o 775 e tal. Então eram processadores que não tinha AVX, não tinha AVX2. Não tinha AVX2, não tinha AVX, né? E no caso do Sandbridge, do Ivy Bridge, beleza, já era bom mas não tinha AVX2, não tinha FMA também, né? Que são outras instruções para ponto flutuante. Então eu ficava meio... Assim, mas eu sempre fiquei... Eu sempre fiquei curioso e eu ficava naquela assim, vamos esperar alguém comprar antes de mim, né? Eu não vou meter o dinheiro nisso aí porque eu sou mão de vaca também para cacete. Mas hoje em dia está maneiríssimo, né? A parada. É com as placas também que eles inventaram, né? Inventaram, né? As placas que eles constroem lá com outras peças de placas antigas começando ali no X79 tanto no 2011 quanto no outro lá que eu esqueci agora o coisa acho que é o X58 é... Pô, teve um grande boom e não foi só aqui canal daqui do Brasil canal gringo fazendo isso É, eu tô ligado. Muito gringo falando cara, eu comecei a pegar também então eu peguei vários já tinha alguns canais no Brasil que faziam vídeos acho que não sei se você conhece mas tem um é nóis lá é um canal que estava comigo crescendo também É nóis é de um cara que não aparece? É Ah, eu sei qual é eu não gosto dessas porra ou é nóis aparece filho que eu não gosto dessas porra de cara que não aparece parece que eu tô falando com um robô com a inteligência artificial Eu também fazia muito isso mas eu não aparecia muito porque eu não sou muito bonito e também porque meu celular era péssimo então depois que eu comprei a câmera eu falei é, começar a aparecer mais agora que tá tranquilo com a camerazinha depois de muito tempo mas é é nóis é o cara que não aparece mas ele fazia vários vídeos então tá vendo como é que é só um adendo aqui é eu não assisto tanto esses esses conteúdos assim né mas eu sei quem é o Skandar eu sei quem é lá o Yuri Rangel que é o Bombadão né eu sei quem é o Fafá também tem um maluco que tá crescendo agora o Elos Ramazotti o Márcio Mazotti Mário Mazotti Mário Mazotti né mas eu não sei quem é o Enois eu só lembrei assim porque eu lembro que eu vi um vídeo de Zinho que o cara não aparecia eu acho que pelo menos eu acho isso importante provavelmente é ele sim é tem essa parada ajuda as pessoas me falavam cara aparece que engaja mais e tal eu comecei a aparecer antes era só mãozinha mesmo agora o Enois nem é tanto mãozinha né o Enois ele é mesmo uma tela né é tela de gameplay aí eu vi na época ele também fazia uns vídeos com alguns processadores aí eu também pegava uns processadores diferentes do dele pra não ficar pra ficar igual copia mas não faz igual copia mas não faz igual e aí eu não gosto de ficar trazendo muita coisa igual eu tinha falado embora dá certo mas eu gostava de trazer umas coisas diferentes aí eu comecei a trazer várias coisas X79 várias placas-mães comecei a pegar a placa-mãe eu peguei umas 4 sei lá 5 trazer placa-mãe trazer processador fazer os comparativos porque é uma coisa que eu sempre fiz também é comparativo antes eu fazia o comparativo com aquelas placas que eu comprava o AliExpress botava 960 950 750 para as pessoas que não entendem muito igual eu também não entendia tanto qual seria a diferença para as pessoas verem qual a diferença de uma para a outra e da mais forte lá também comecei a fazer também os comparativos com os processadores quando eu peguei esses Zions também porque aí as pessoas vão ver que o Zion tem o mesmo desempenho ali daquele Intel só que não tem muito só o gráfico integrado basicamente de diferença pode ter alguma coisinha de clock e tudo mais mas em relação ao preço valia muito a pena o que é engraçado é que o o preço hoje é diferente porque quando eles lançam a linha inteira por exemplo lançou o Sandy Bridge lançou a linha inteira o Zion é o que é o caro pra cacete o mais caro o top foi porque não tem mais utilidade para o antigo dono e aí eu fazia muito comparativo eu faço ainda vários comparativos então eu gosto de fazer muita coisa desse tipo também até falar pro pessoal aí que eu fazia uns comparativos desde fevereiro vários de Zion de Rising eu faço uns comparativos assim não só em jogos eu pego uma partezinha pra fazer também de alguns programas não todos tipo o Pepperdine faz de vários eu faço mais dos programas que eu vejo que o pessoal procura mais então vai ter comparativo de live vai ter comparativo de premiere que as pessoas usam sei lá um Sony Vegas um Filmora que tá muito em alta agora essas paradas assim eu comparo se você quiser fazer esse tipo de coisa de live e trabalhar com edição pega esse aqui se você quiser só jogar pega esse aqui então sempre eu gostei de fazer muito esses comparativos e eu venho melhorando minha edição também pra deixar mais atrativo pra fazer vídeos de 20 minutos aí eu tento reduzir um pouco agora que eu sei também que as pessoas não veem vídeos de 20 minutos eu faço vídeo de 50 minutos nego não veio eu continuo tipo assim com esses testes que você fez até agora a gente tem aí que pode entrar no custo-benefício esses Zion V2, V3 e V4 que tá aparecendo agora tem o Ryzen primeira geração e segunda geração terceira geração já perdeu a mão ali já tá caro pra cacete falando em custo-benefício assim você acha que os Zion de hoje em dia são comparáveis em relação aos Ryzen de primeira geração porque a velocidade em single thread era basicamente a mesma do Sandbridge do Ivy Bridge principalmente do Ryswell e do Brodwell pro Ryzen de primeira geração é basicamente é mesmo como é que eles se saem aí se hoje em dia tu acha que o Zion ainda é um excelente custo-benefício ou se o Ryzen vai acabar batendo esse custo-benefício aí do do Zion tem aquela coisa só dois nichos porque assim se você for falar de custo-benefício mesmo para um game iniciante ou às vezes até para uma criança digamos assim não sei não vou falar também assim porque o cara fala isso aqui é para criança mas eu uso isso aí o Zion é para criança não mas nem ele eu acho que o melhor custo-benefício hoje se você for ver é um Ryzen um gráfico integrado mas não é para todo mundo porque gráfico integrado às vezes a pessoa não vai querer jogar não quero jogar em 720p e tal mas assim se você for ver assim mesmo o custo-benefício está no Ryzen pegar um 3.000 não nem 3.000 não o 2.200G ele roda uns joguinhos bacana para quem está começando a pessoa sair lá do 775 com uma placa de vídeo simplesinho GT 210 sei lá entendi aí é muito custo-benefício do custo-benefício mesmo eu fiz um vídeo antigo do Ryzen 2.200G se eu não me engano rodando vários jogos que são jogos que a galera infelizmente a galera só quer saber de jogo online de tiro e tal então eu fiz rodando vários RPGs ali rodando vários jogos rodando o Highman e cara surpreendentemente funcionava muito bem e tipo assim acho que o Highman rodava até em 1080p normal assim liso é um custo muito bom porque o nicho de quem joga joga mais pesado é na verdade uma pequena parte da grande população de PC de game no PC quem joga o cara vai jogar o que mais? CSGO CSGO então tu roda nesse Ryzen de boa Valorant esses jogos são os que tem mais público e esse kit vai atender só pegar uma memória mais rápida do AliExpress também eu tenho vídeos lá do AliExpress tem várias memórias boas e baratas que vai dar certo então falando de custo-benefício mesmo tem o Ryzen se você começar a mexer com placa de vídeo que você quer jogar em 1080p você quer fazer umas edições você quer fazer outras coisas aí eu acho que o melhor custo-benefício hoje ficaria com um X99 X99 e o V3 o V4 nem tanto é o V3 porque o V3 tem aquela crescurinha lá de liberar os núcleos né é mas o o V4 você não recomenda porque porque tá caro porque o clock tá baixo o V4 é um pouco mais caro e o V4 não tem um lock o de liberar núcleo só tem o V3 atualmente talvez eles consigam acho que não já passou muito tempo até agora não conseguiram mas o V3 você consegue então você consegue mais desempenho em jogo quando você libera ali o V3 que fica melhor que o V4 então o V3 acaba sendo um custo-benefício melhor porque aí se você fosse investir no V4 talvez fosse melhor investir logo no X79 também me diz uma coisa assim quando você faz o unlock do Urbo Boost é algo que eu nunca fiz aqui quando o servidor não tinha essas porra funcionava ali do jeito que vinha quando você faz ali o unlock do Urbo Boost você perde as funcionalidades de economia de energia ele fica sempre lá em 3200 MHz ou ele fica variando lá normalmente como é que é na maioria dos casos ele varia ou na maioria dos casos ele fica trava né entendi na maioria dos casos ele fica eu falei errado na maioria dos casos ele trava a não ser que seja uma placa específica aí às vezes vai descer quando você estiver usando muito mesmo mas pelo que eu vi em algumas placas a maioria fica então assim consumo energético vai ter mais entendi mas não é pouca coisa né se você precisasse se importasse com isso você não ficava com o ar-condicionado ligado né então acho que as pessoas não importam tanto com isso não sei se é errado ou não se importar com o tanto que o seu PC consome mas é verdade que a maioria desmagadora do público não se importa então sim vai consumir mais geralmente vai ficar com o clock travado mas aí vai ser um bom desempenho para jogo por conta disso quando você faz esse procedimento entendi tu já chegou a testar o V3 e o V4 também né 8, 8 os dois 8, 16 os dois já chegou a testar no V4 não não testou não no V4 não eu já vi alguns vídeos e tal de pessoas que testam tem um cara que o pessoal gosta bastante da comunidade de Zinho que é o Mikonst eu não sei se fala o nome dele direito mas o cara é ucraniano ele faz vários vídeos o cara tem a facilidade de comprar essas peças é um lourão brancão é um lourão brancão que fala em inglês eu já falei com esse cara no Instagram eu conversei com ele no Instagram exatamente ele ele faz vídeos em inglês e ucraniano e não eu chamei ele de russo viu pra mim ele era russo cara não é não ele fica ponto tem a rixa lá do gás tem umas rixas lá se você chamar um japonês de chinês ele vai ficar puto e se você chamar um ucraniano de russo ele vai ficar puto também então ele é ucraniano e ele traz muitos conteúdos ele veja algumas coisas que ele traz mas eu não posso trazer tudo que ele traz a diferença é demais de qualidade de vida então ele tem uns comparativos eu só trouxe mesmo por enquanto o V3 talvez eu trago a V4 no futuro mas como que eu já vi os comparativos e eu vi que não vale tanta pena eu acabei meio que deixando de lado mas aí V3 eu trago eu tenho atualmente um processador 6 barra 12 que é o custo-benefício lá que é o famoso 2620 aí eu tenho um 8 barra 16 que é o 2640 e eu tenho aquele 12 barra 24 que é o 2678 que também é conhecido como 2680 V3 que são os processadores que eu tenho hoje que é 12 barra 24 24 é caraca que é o topzeira que até o Diego também fez uma live que o Adrenaline lá que as pessoas não falaram mal dele né porque ele não não repercutiu tão mal quanto a do 2620 então tem uma outra live que o Adrenaline também fez do 2680 que é a mesma coisa do 2678 e é um processador bacana só que o valor dele já fica um tanto alto que aí tu não sabe quanto mais ou menos ele tá hoje 550 é é 550 e a placa mãe também é mais cara porque como que tem mais núcleos e vai estressar muito do VRM dessas placas chinesas que são muito baratas né então tem vários canais também igual você falou lá tem o o Mario tem até o Fafá também que fazem uns comparativos de térmicos né que tem processador que não é muito bom não é muito indicado quando você vai fazer esse negócio do Unlock que é as pessoas que estão indo atrás do caso do Unlock elas querem colocar todos os núcleos ali na mesma frequência aí quando você coloca esse específico ali numa placa mãe dessa mais simplesinha não pode não dar muito certo pode funcionar hoje mas daqui a 5 meses 10 meses pode dar problema porque é o VRM delas não é tão bom assim entendi então teria que ser uma placa mais cara eu tenho aqui também a mais cara atualmente eu tenho uma barata e uma cara então eu tenho a mais cara e dá certo com ela ela é uns 600 reais hoje e aí o processador é uns 500 reais 1100 e tem um risco de taxa já fica próximo de um quase décima geração aí de entrada né uma placa mãe de 600 processador 600 por aí né aí o problema também do pessoal os mitos né porque assim eu nunca nunca eu vou fazer aqui minha culpa né que eu quando eu faço um review lá de um unboxing eu coloco às vezes um negócio que chama atenção então eu coloco lá processador tal 12 barra 24 que aí o pessoal opa 12 e tal mas gente também não é só porque ele tem 12 novos que ele vai ter um desempenho fenomenal em games às vezes ele tem um desempenho ali igual um 4 barra 8 um 6 barra 12 tipo 3 e 300x em games né é o 3 e 300x é um monstro né exatamente então tem esses mitos também né que as pessoas vão criando ali às vezes uma informação que porque o processador é 12 barra 24 ele vai ter um desempenho monstruoso ele é um ótimo processador mas não significa que você não consiga hoje de outras plataformas para jogos é processadores até um desempenho melhor e custa na mesma coisa mais ou menos então tem esse risco de taxa nesse processador no processador não né no processador é muito difícil de taxar mas a placa é mais cara que ela é maior e tudo mais pode dar algum problema e ela é 600 pode virar 800 pode virar 900 é isso aí depende da sua sorte então é um pouco complicado se você for parar para ver é por isso que muita gente compra mesmo o 2620 que aí tu vê o kit lá do 2620 é 850 2620 é 612 né 612 que já tem um desempenho próximo também a um segunda geração você estava perguntando de desempenhos né no comecinho ele fica próximo de 1600 AF em jogos não vou dizer que ele ganha não parei para comparar como eu disse eu comparei em fevereiro tudo mas assim ele fica próximo de 1600 AF dos 2600 então já é bacana a meu ver já ele é um processador que está atualmente 150 reais ele fica 850 com o kit com o kit ficou 850 pode ser taxado o Ryzen está 600 e pouco mais a placa-mãe 500 e pouco 600 e pouco dependendo da placa-mãe se você for fazer overclock não né por exemplo na terabyte estava ontem a 400 então com esse Ryzen que você compra no aliexpress não nem precisa porque tem 1600 AF também em loja brasileira tem na cabum na cabum então ele fica 1600 AF a 620 mais uma placa-mãe se você não quiser fazer overclock 400 a 320 muita gente não pega mas outras pegam então mil e tanto fora as memórias se for comprar no Brasil memória no Brasil é bem caro eu acho pelo menos que eu vejo então fica uns 300, 400 reais 1400 reais esse kit já o do Zion fica se você der sorte não ser taxado 850 se você tiver a usar uns mil então essa é a diferença entendi em relação ao unlock turbo boost tu acha que ganha muito desempenho em jogos por exemplo ou porque eu já fiz vários testes aqui em relação a clock versus threads e tal na minha opinião não dá tanto desempenho por exemplo se você pega um Ryzen e capa o clock dele não faz quase diferença entendeu mas no caso desses aí mais antigos o que tu acha tu acha que faz muita diferença dá uma diferença agora sim eu não sei quantificar pra você agora porque realmente foi uma coisa que me faltou fazer com esse tipo de comparativo eu vi que dá uma diferença porque quando eu peguei um depois fui fazer depois o unlock dá uma diferença mas não sei se quantificar por exemplo 10 20% eu posso chutar que seja a diferença de uns 15 a 20 mas eu não posso dar certeza é porque você você aumentar o clock não tem erro aumentou o clock vai aumentar a velocidade só que sei lá tem tantos outros gargalos ali dentro do processador que no Ryzen a parada é tão forte o processador é tão forte terceira geração eu tenho 3900 aqui e tenho porque a terabyte me deu porque caralho não tem como você comprar é incomprável aquilo ali e ele é tão forte assim que você se eu desabilito todos os núcleos aqui boto um núcleo só no Counter Strike por exemplo ele já faz 100 quadros só rodando com um core entendeu é uma parada bizarra é muito bizarro entendeu e tipo assim quando eu fazia esses comparativos de clock o clock não fazia tanta importância e tipo assim também não tanta importância pra mim porque eu quero jogar em 60 quadros só hoje em dia hoje em dia a galera quer sei lá o cara tá comprando um zinho da China ainda quer que entregue 250 quadros entendeu eu faço comparativo sei lá eu já lancei um comparativo tempos atrás com o 1600 AF e o 2620 uma placa mais fraca o RTX 2060 e tudo mais tem gente que fala pô o Ryzen deu pau mas cara na verdade o intuito não é mostrar quem vai dar pau em outro pra mostrar que mesmo sendo 100 reais ele vale ele chega perto não é pra falar assim nossa aqui é aquele negócio lá dos tóxicos a pessoa tem que ter deu pau não sei o que botou pra mamar ou não sei o que nossa é uma coisa que eu odeio terrível realmente eu odeio a pessoa fala assim anos luz faz correr porreiro o que eu tô falando travou a língua comer poeira e anos luz comer poeira destrói humilhou humilhou cara o comparativo não é pra você ver é só pra você ver que serve né é pra você que dá certo é pra você ver que um processador que tá com quatro vezes menos o preço tá chegando perto daquele desempenho não é pra destruir então tem isso eu também falo no meu canal bastante cara se você quer jogar 60 quadros tá tranquilo esse processador aqui pode pegar mais na situação ali de quem quer jogar um jogo online que a pessoa quando joga online ela quer muitos quadros ela quer que que você tem um input lag tem essas paradas também né nossa pô esse input lag tá muito alto cara tem que ter não sei o que aí o cara tem que ter mais desempenho né então assim cara tem que cara se o cara não fica testando hoje em dia input lag de mouse e o monitor se o cara não testa com a câmera em super low motion ali ele não consegue você ver cara eu fiz um teste recentemente que eu peguei um monitor aqui um monitor atualmente de 27 que a gente chega a 165 hertz né e eu usava um da LG é um da LG não é bem simples da Concord é uma marca brasileira que ela faz um grande já ouviu falar eu tenho um monitor com uma tv eu sempre usei uma tv de 32 que eu gosto de monitor grande não gosto de coisa pequena e ela é de 60 hertz normalzinha né o pessoal fala 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 eu falo cara a gente não tem tanta diferença o pessoal tem sim aí eu fui comprar o monitor aí o pessoal não tem tanta diferença tem sim bota lá 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 botei lá 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 o pessoal não tem tanta diferença tem sim bota no CSGO pessoal não tem tanta diferença mas os caras eles botam na cabeça que tem o CSGO o CSGO aquela engine dele lá terrível tem um sério problema com o Vsync se tu habilitar o Vsync ali já era tem que ser sem o Vsync é mas cara eu uso mouse sem fio aqui eu não sou a nenhuma autoridade em CSGO não mas caralho eu já fiz teste aqui não tem mais input lag input lag era coisa sei lá lá do passado que ficou na cabeça da galera até hoje a mesma coisa dos mitos aí de 300 quadros 500 quadros 1000 quadros é muita besteira as vezes é desculpa o cara é ruim porque o cara é ruim cara o cara é ruim você pode estar com a melhor configuração do mundo tu continua sendo ruim cara pois é tem amigos aí que são muito bons em esses jogos tem um amigo que é muito bom nesse CSGO aí e ele joga um PC muito simples tem muita gente que um PC simples tá destruindo vocês não gostam de estar destruindo tem muita gente que um PC simples gosta de estar destruindo quem tem um PC mais caro cara porque não precisa o negócio é ser bom seja bom que tudo bem a mesma coisa do fone toda vez que eu faço um vídeo de fone o cara pergunta eu consigo ouvir os passos eu falei por que você não não conseguiu ouvir o passo você consegue ouvir o passo com qualquer fone ó pro cara que quer ouvir o passo a minha placa de som é uma placa de som off-board ela tem um programa chamado Audio Sonic da ASUS que ele fica mostrando pra você ele conecta no jogo ele fica mostrando pra você da onde tá vindo o passo então você sabe da onde o cara tá vindo mesmo que você não esteja escutando ele mostra da onde o cara tá vindo agora o nego vai chover pra comprar uma placa off-board pra jogar essa porra que é o mó roubo essa porra cara é o cinema é bem roubado mas assim cara quem tem não tem diferença então são muitos mitos e coisas assim que o pessoal inventa que tu não sabe às vezes a pessoa sei lá a pessoa é sobre-humano e consegue ver mais aquele quadro que você não tá vendo e tudo mais na maioria dos casos é frescura é desculpa mesmo pra pra encher o saco na verdade né tem que ter um coisinho pra falar então é eu acho que o esses iam mesmo baratinho 2620 pra maioria dos casos do brasileiro médio é um bom processador pra gente jogar em 60 fps porque a pessoa não vai querer colocar um rtx 3080 3090 até porque não faz sentido algum a pessoa tá tendo custo-benefício a pessoa vai querer pegar no máximo rx 570 580 rx 5500 xt pra essas placas a 1660 ti a super foram placas que me surpreenderam bastante cara é só muito é mas na época tava barata né mas hoje em dia aumentou muito não pega mais que aí tá absurdo dois mil conto aí por exemplo dois mil conto a dois mil dois mil reais eu cheguei a recomendar mandar link de rx 5700 xt na terabyte eu lembro que eu tava eu tava pensando em comprar uma dela aí eu deixei passar o tempo e peguei depois um rtx 2060 porque nunca mais eu achei essa apareceu né é mas é essa parte é muito boa muito boa e o rei trace não funciona também nas outras só o rsrs rsrs realmente faz diferença eu ia mexer com o rei trace nunca se a pessoa pergunta como que é o rei trace pra ser a menor ideia nunca me animou nunca abilitou né até porque é 2060 2060 mesmo assim não tinha nem necessidade de ter essa porra é deixa eu te perguntar é não sei se tu já viu mas tá começando a aparecer também os os zion skylake né a primeira geração lá a sexta geração da intel né o zion skylake já tá começando a aparecer na china então você encontra lá o zion w 2105 que era o que tava no mac pro e tem outros soquete se eu não me engano c422 né e já começaram a aparecer ali por mil reais e tal e caraca esses processadores são é monstruosos entendeu tipo assim eu prevejo que daqui a pouco assim como há um ano atrás você via que eles iam lá de primeira geração core e depois no final de 2019 ali a segunda geração já apareceu né o v2 depois o v3 agora tá aparecendo o v4 vai começar a aparecer esses zion w sky lake e aí a parada já fica muito próxima ali porque do sky lake pro cab lake não teve praticamente diferença né do cab lake pro coffe lake nada só o clock que aumentou ali basicamente né nesses novos agora também a intel continua aumentando o clock ali então se esses processadores popularizarem aqui esses sky lake esses zion cara eu acho que vai ser uma parada bem doida assim né porque eles já são processadores que tem o clock um pouco maior né que tem um ipc melhor do que o do ryzen de primeira geração e tal tão começando a aparecer né e tem placas mães também é aparecendo já lá também é mas só que as placas mães que eu vi aí já pula pro x de 299 né não é mais o x 99 não x 299 não é aquele lga 2066 se eu não me engano acho que eu sou cat 2066 e as placas que eu achei não são dragão chinês ainda são placas da msi da asus placas não caras ainda um pouco né é são placas que estão ali isso aí tô procurando aqui é realmente essa aqui não pesquisei muito ainda não de como vai ficar os valores mas somente mesmo se o pessoal conseguir montar uns umas plaquinhas né que aí pode ficar uma boa né eu acredito que isso vai vai acabar popularizando uma hora cara acredito que vai tem uns processadores aí não sei se tu já viu o ricado o casoli trouxe recentemente um lá que aquele ficou de nome escassez é não sei o que ah é de engenharia versão de engenharia que ele você tem que mudar a bios cara se eles conseguiram um jeito de arrumar essas placas mães para sair da china já de boa para a pessoa só colocar ali e funcionar também eu acho que pode ser um bom custo-benefício porque a plaquinha atualmente da asus acho que é 1150 acho que é 1150 ela é 250 reais ela é 250 e aí você usa essa placa da asus com esse processador também para quem quer barato porque são dois esses dois sistemas são diferentes é um pouco mais barato do que a gente tem na x99 e esse skylight vai ser um pouco mais caro essa também pode ser uma boa se o pessoal investe nela em melhorar a bios o negócio é que atualmente essa placa ali você precisa reprogramar a bios dela então tem que ter uma programadora de bios e tudo mais já pensei em trazer para o canal mas como que eu acho que é uma coisa muito complicada a pessoa ninguém vai essas versões de engenharia e de confidencial e tal você acha que não vale a pena então para a galera atualmente só se o cara já tem aquela placa e o cara já sabe mais ou menos o que está fazendo que é ele mesmo reprograma lá e tudo mais pode servir para ele porque como que a Intel mata essas issoquedas antigos é muito caro os processadores até hoje pode valer mas agora com o público que está pegando ali do zero e tal já acho que não vale a pena enquanto eles não arrumarem já não arrumarem uma biosinha que possa servir só isso eu acho que é só bios mesmo que precisa para eles funcionarem direitinho então se eles arrumassem já seria uma coisa muito interessante por enquanto eu não recomendaria usar não entendi tu recebe muita reclamação de quem compra assim no teu público a galera geralmente fala comprei foi de boa comprei foi de boa a maioria eu recebo uma reclamação ou outra mas assim não reclamando de mim o cara fala assim pô cara me ajuda aqui que eu não estou conseguindo fazer tal coisa aí eu vou lá e ajudo o cara e tal na maioria das vezes dá certo mas em alguns casos infelizmente vem algum problema e tem aquilo também porque a gente está de longe né então a gente não sabe o que o cara fez não que eu coloque a culpa nas pessoas porque realmente pode ser um erro lá de produção das placas vamos dizer que essa placa chinesa é muito bem produzida a qualidade dela de produção pode não ser tão inspecionada quanto seria de uma normal né uma AMC um ASUS mas também eu não sei o que a pessoa está fazendo tem pessoa por exemplo como que é custo-benefício a pessoa resolve ser muito custo-benefício e pega uma fonte bomba faz umas palhas que não deve então pode ser às vezes essas reclamações de uma pessoa que fez coisa errada ou pode ser reclamação mesmo de uma pessoa que teve o azar pode ser esses dois casos mas felizmente eu não recebo muitas reclamações não e tipo assim de taxação o cara fala comprei fui taxado não sei o que eu sou mais taxado que os pessoal que todo mundo né eu sou mais taxado que eles eu todo mêsinho estou dando uma taxinha para o governo aí comprar leite condensado né é comprar uns alfalfa aí umas paradas assim tá sobrando lá mas assim depende da eu ia falar que depende da época mas eu fiz uma enquete ano passado durante cinco meses e meio que a proporção era a mesma então é mais ou menos três a cada dez podem ser laxados três a cada dez comprando mais ou menos isso um deles pode ter o azar de se ferrar mais do que a taxa e pode pagar ali uma multa multa então seria um em dez pagando multa e três em dez pagando taxa mas e como que dependendo da época do ano se a demanda está muito grande natal muita gente comprou aí muita coisa passa né passa a sensação que está passando muito mas pelo que eu vi a relação é mesmo mais ou menos essa três em dez vez ou outra sou contemplado nesse negócio de taxa aí geralmente duzentos reais imposto de duzentos reais e tipo assim de peça que vem com problema como é que os caras fazem para trocar tu consegue já teve alguma experiência com isso essa parte é um tanto complicada sempre recomendo para as pessoas filmarem você filma abrir na caixinha sua lá porque pode ter algum problema já quando você abre vai saber como que passou pela pode vir coronavírus ali é pode vir coronavírus na verdade é o pior ou é o menos pior na verdade do que pode vir pode vir um pedido de socorro vai vir uma pedra teve um cara parece ser verdadeiro eu não sei mas teve um cara que comprou um negócio aí e veio foi um dildo sei um o que um dildo o que dildo o que é isso cara sério eu não sei se é caô depois tu procura lá comprei no aliexpress e veio não sei se é verdade ou não tem alguns casos que podem ser isso mas o que pode acontecer mesmo é quebrar vir quebrado vir queimado já passei para alguns casos eu não sei se é alfândega de algum país mas tem algum idiota que o cara mete faca ou é faca alguma coisa eu já tive umas três encomendas que tinha o mesmo tipo de marca o cara fez alguma coisa para ver se é cocaína deve ser deve ser para ver se é cocaína se for cocaína ele passa se for cocaína não é taxado não aí se for processador ele bota lá para taxar esse cara não sei qual país que fazem isso não sei onde é que passa mas passa por esse negócio para ver se é droga provavelmente é isso mesmo para ver se é droga e aí se a pessoa tiver o azar bateu na sua peça felizmente isso eu nunca passei mas eu sei que pode acontecer porque minhas caixas às vezes vem assim algum idiota faz isso então pode vir com alguma coisa então sempre abra sempre abra a sua caixa filmando para já recorrer no Rio Express se tiver algum defeito físico que você conseguir perceber na hora é mais fácil de você reclamar por AliExpress é quase certo que você ganhe essa tua causa aí porque você filmou tudo certinho ali e tal também filme você testando e se der tudo certo ok vai ficar um pouco mais tranquilo agora é o seguinte garantia garantia é um negócio que pega quando você compra o AliExpress dá 15 dias para que você abra alguma reclamação a famosa disputa isso dá esse prazo aí então sei lá comprei depois de 10 dias parou você abre a disputa lá é mais certo que você ganhe né quando passa dos 15 dias é muito difícil aí o cara fala assim ah mas tal peça o cara falou que tinha 3 meses de garantia da loja a loja pode te dar mas é mais difícil então infelizmente o negócio de garantia é um pouco complicado realmente eu não vou não vou falar assim olha tudo bem tudo certo o AliExpress é firmeza é bem garantia e tal é um pouco mais complicado e o tempo assim que está demorando hoje em dia melhorou tá atualmente está um mês é um mês para chegar depende do frete porque o AliExpress começou a fretar uns voos aí direto para o Brasil antes passava para o Suécia passava para o país aí a maioria dos voos do AliExpress agora dependendo do frete lá que você pegar passava pela Colômbia era lá que o cara furava a parada sei lá quando o cara fazia isso aí a maioria dos voos um mês quando a pessoa compra para o AliExpress Standard até falei isso na live lá do Adrenaline que eu estava fazendo o React que eles mostraram um produto lá que tinha DHL uns negócios porra DHL DHL não dá não pelo amor de Deus não compra essas paradas aí não não compra tem o AliExpress Standard que Standard tinha nomenclatura para comum é o envio mais comum do AliExpress só que esse envio comum é muito bem recebido aqui no Brasil e geralmente ele vai com o voo fretado que é direto aqui para o Brasil o pessoal enche um avião só de peça do AliExpress e chega aqui no Brasil então demora um mês mais ou menos entendi entendi agora sei lá depende também onde você mora porque cara tem gente que por exemplo de Manaus que está tendo aquela situação toda em Manaus chega aqui no Brasil em 10 dias para chegar em Manaus 30 então é mais fácil chegar aqui do que chegar no estado da pessoa entendi as vezes a parada chega aqui vem dos Estados Unidos para cá em 2 dias aí fica aqui no Rio de Janeiro 15 dias lá no centro de distribuição meu último vídeo teve um processador comprei um processador aí um Ryzen eu comprei dia 24 chegou dia 4 no Brasil rapidinho e aí foi para Salvador foi para Belém foi passando aí agora ficou viajando um monte de lugar ainda assim chegou em um mês mas poderia ter chegado muito mais rápido então tem essas paradas também que realmente para pessoas ansiosas também não é muito recomendado não só se tu quiser tratar a ansiedade aí tu trata o AliExpress eu sei muito bem como é que é que eu mandava muita coisa para RMA nos Estados Unidos caraca aí ficava sei lá uns um mês e meio dois meses a peça lá todo dia ficava olhando lá cara será que os caras receberam será que os caras receberam é mandar e-mail para os caras quanto mais você olha menos mais ela atrasa mais ela atrasa isso aí então cara é quais são os planos aí que você tem para os próximos meses para o futuro do canal como é que você vai fazer esse ano a gente está iniciando um ano agora né então tem muitos planos aí eu não tenho tanto o que eu tenho mesmo é de manter continuar com a frequência e testes né porque eu tinha parado de fazer teste fiquei doente tal e eu também tenho aquele problema de placa porque quando você quer tem aquele público mais chato quando você pega uma placa e tal e quer comparar dois processadores você tem que fazer de um jeito é bem difícil fazer teste acho que você sabe né comparativo é complicado demais pode ser o gargalo com placa de vídeo pode ser o gargalo não sei o que é uma parada que você tem que investir um tanto eu estava fazendo testes com resolução baixa e textura às vezes o gráfico não é no alto e tal para ver se dá mais diferença entre os processadores né só que eu meio que desanimei um pouco fiquei doente também eu peguei o covidão no final do ano então deixei tudo passar peguei um pouco de ser aí deixei tudo passar mas agora já estou melhorando já estou melhor no caso né obviamente e aí meu próximo projeto mesmo é fazer comparativo fazer esses comparativos como você falou tem muita gente engajada no negócio do Zion quer saber a diferença de Zion para a Ryzen se compensa um se compensa o outro se eu quero fazer live porque tem muita gente agora doida para fazer live eu acho que causa do negócio de falta de emprego pandemia tem muita gente em casa então quer mexer com isso meu intuito é investir muito tempo nisso fazer esse tipo de comparativo para a pessoa ter a certeza que o que ela está comprando ali vai servir para o que ela quer usar então a princípio esse é o meu objetivo mesmo é fazer esses comparativos segundo não consigo ver né continuar fazendo e esperar que o canal cresça tentar investir no marketing eu sou person de marketing só tentar mexer com isso mas é isso mesmo o meu objetivo é bom que é bom que canais grandes assim como o Adrenaline estejam fazendo vídeos sobre essas coisas também né porque eu acredito que ajude vocês de uma certa forma porque a galera vai lá aí vê o carecão do Adrenaline lá falando um monte de coisa do Zion aí vê a galera no chat revoltada né então os caras acabam indo procurar o outro lado né ah pô o Adrenaline tá falando isso tá falando que sei lá os caras inventam também os caras falam que tá recomendando 3 900x mas os caras não falam nada disso né só que eu acho que é bom que a galera vai é eu acho que o cara acaba indo procurar o outro lado o cara acha um público mais especializado ali pô esse maluco aqui já testou um monte de coisa e tal acredito que ajude bastante a galera assim que a parada fique mais popular aparentemente todos os canais grandes vão mexer o Paper Eye já falou que já pegou um processador ou ele falou que ele vai pegar uma placa mãe eu vi um vídeo dele ele falou que pegou um dos dois eu fui processador foi placa mãe acho que ele tá com o Haswell acho que tá com 2630 se eu não me engano 2630v3 acho que falta a placa mãe falta a placa mãe pra ele e aí o Adrenaline tá com essas paradas agora a Chip Art já falou que tá mexendo também já comprou vai chegar então eu comprei um eu comprei um Brodwell é de engenharia eu quero ver se vai funcionar que vai dar certo provavelmente não vai dar certo mas eu quero ver como é que vai ser entendeu comprei ele com uma placa mãe maquinista lá já tô atrás das BIOS aí pra ver porque eu queria eu sempre quis testar um Brodwell aqui porque era um processador que foi meio apagado da Intel né porque a versão dele pra desktop era de baixo consumo então a galera não comprava o i7 era o 5775 C e o 5775 R a galera não comprava poucos conhecem poucos mexeram é então eu queria eu queria esses entendeu e a versão eu comprei o 2630 do V4 né só que a versão de engenharia que foi acho que 200 e pouco 300 reais só que tinha a versão e outra coisa não sei se também nesse cara vai entregar né eu paguei ali pra ver porque eu achei interessante o processador foi no Aliexpress mesmo? foi foi no Aliexpress e no caso a placa mãe foi uma maquinista e o a versão que eu comprei ela tá o 2630 V4 ele tá quase mil reais aí se eu for comprar o que foi lançado mesmo né o E5 aí eu falei porra aí é foda mas vamos ver essa versão aqui de engenharia vai que funciona entendeu? pode ser que funcione eu acho que essa placa maquinista ela vai vai aceitar sem precisar mexer em BIOS tô chutando mas eu acho que ela aceita tomara que aceite lá pra eu testar a gente não falou de SCC tinha que ter falado de SCC mas aí fica pra um próximo vídeo SCC eu não uso muito não pra te falar a verdade eu uso mais como que eu mexo muito com o Ryzen e com o Xeon aí eu pego uma memória que já serviu pro Ryzen também na verdade meu intuito é mais pegar uma memória que eu posso o Ryzen aceita a SCC você já testou? não não testei aceita aceita né é aceita nunca parei pra testar é uma parada é uma parada não oficial da AMD a AMD é o suporte silencioso os processadores da AMD sempre aceitaram SCC só que ela não divulga ela divulga só que o Threadripper e o Epic aceita mas o Ryzen aceita esse é um bom tema pra vídeo aí é bacana tem alguns programas eu já ouvi falar mas não lembrava de jeito nenhum tem alguns programas de Linux que você consegue monitorar ali os erros que estão sendo corrigidos com as memórias a memória SCC as memórias DDR elas são 64 bits a memória SCC ela tem 72 então ela usa mais 8 bits pra fazer correção de erros de 1 bit que é o que? quando você está quando tem algum erro de software ou geralmente quando o cara faz um overclock instável a memória consegue corrigir sem que o programa crash então é uma parada muito interessante que ninguém quase ninguém fica focando é uma parada bem maneira eu realmente nunca parei eu me enxei com SCC DDR3 que é do X79 DDR4 consegue achar DDR4 com SCC? é difícil? DDR4 eu acho que é difícil porque nunca nem eu vejo uns anúncios SEC talvez sejam esses que o pessoal coloca da China lá SEC pra dizer que é SCC mas é realmente um tanto difícil achar também aí nunca liguei realmente nunca liguei pra muito pra SCC DDR4 não é uma boa tentar ver funciona é interessante é porque o negócio do SCC DDR3 é que era baratinho tipo assim você pegava 80 reais é porque só a memória do servidor lá que ficaram também também é você pegava 80 reais normal e 50 SC aí pô valia muito a pena o DDR4 realmente nunca parei pra ver você tem um bom conteúdo e a SCC acaba trazendo mais estabilidade pro cara e a galera meio que não liga muito pra isso só liga pra velocidade que geralmente a SCC é mais lenta precisamos aí também não precisa mexer em nada de memória porque nem tem o máximo deles é de 2 e 100 então qualquer memória hoje vai chegar a isso mas é realmente uma coisa boa se achar fácil acabei achando aqui mas eu acho que é DDR4 deixa eu ver o que é aqui isso aqui é tá um pouco caro tá caro né melhor não corrigir erro nenhum deixa desistir tá um pouquinho mas vai que vai que DDR cara não pode falar que ainda sim pode ser um conteúdo bacana as vezes eu gasto dinheiro mesmo à toa eu sou o trouxa que vai comprar só pra pessoa ver mesmo então pode ser que eu vá comprar geralmente a galera que trabalha com com Workstation e tal essas paradas assim procuram esse tipo de cura eu não sei né antigamente procuravam hoje em dia hoje em dia não sei realmente se procuram mas se tu procurasse em fórum gringo e tal a galera luta pelo pelo teve até uma matéria recente do Linus do Linus Torvalds do criador do do Linux né não do criador do Linux mesmo tu pensou que fosse o Linus lá né é porque quando chega no é Linus Torvalds né aí o ele ele criticou até a Intel né porque a Intel ela segmenta ali o core não aceita SC né e só ali só ali as Ion aceita SC né e a AMD larga a AMD larga e é uma parada que é muito importante você ter a confiabilidade porque geralmente o cara tá lá no computador aí pum dá um tela azul aí o cara caralho poderia ter sido um erro que fosse corrigido ali pela memória e não ia ter a tela azul entendeu então isso é bem interessante é mais voltado realmente pra processadores e servidores né é a Intel não faz justamente pra ela poder segmentar né Intel segmenta isso aí porque pra eles é mais jogo cobrar mais caro no outro né e é uma das grandes diferenças acredito que sim né da mesma forma que ela foi obrigada a trazer processadores de mais núcleos né por causa da AMD talvez a AMD também não a AMD também não eles é uma é um suporte velado ali eles não dizem mas suporta entendeu dá pra dá pra fazer um conteúdo disso aí então cara é eu vou encerrar aqui a gente já tá bastante tempo aí né uma hora e meia aí trocando ideia é galera sigam lá o canal do Skandar principalmente a galera que não tá com grana pra comprar coisa aí que tá se você não tem 7 mil reais pra comprar uma RTX 3080 se você não tem 4 mil reais pra comprar um Ryzen 3 900X dá uma olhada lá porque tem muita coisa que te serve com certeza serve entendeu você vai conseguir jogar seus jogos ali em 60 quadros e tal e muitas vezes gastando muito pouco e com confiabilidade ali que a parada funciona vai chegar e tal então vale a pena dar uma olhada no canal dele da galera que tem um canal menor aí porque você não vai se arrepender e ajuda também o cara a crescer aqui no YouTube que é complicadíssimo então peço que vocês que assistiram o vídeo coloquem aí assistir até aqui e se inscrevam lá no canal dele e agora você vai fazer suas considerações aí finais não é isso mesmo obrigado obrigado Baltar por ter cedido essa oportunidade aqui muito prestigiado aqui por ser um dos primeiros desses segmentos de entrevistas podcast do hardware né pra todo mundo investindo em podcast eu acho que vai dar certo eu acho que é uma boa é tentar meio que humanizar as pessoas né lembrar que quem tá fazendo aquele vídeo é o Man também erra eu mesmo errei já umas duas vezes cinco minutos atrás eu acabei de errar o nome do cara do Linux você não precisa você não precisa matar ninguém por conta disso xingar ninguém por conta disso é um jeito bacana de você entender que aquela pessoa é tem suas falhas e também é uma pessoa legal né então vocês vão conhecer muita gente aqui é com Baltar novas pessoas aí que vocês não conheciam por conta do YouTube e tudo mais então agradeço bastante Baltar acho que é um bom projeto acho que pode dar muito certo depende também de vocês então lembre-se também de compartilhar esse vídeo fazer aqui o mexendo pro Baltar né porque tem que compartilhar esse vídeo falar pras pessoas assistirem faz lá os cortes também quem quiser fazer o corte aí o Baltar deve deixar fazer os cortes do Baltar ah é né já tem já tem os caras estão criando aí compartilhar compartilhar eu não compartilho não eu boto lá no Twitter e falo assim galera vídeo novo compartilhem dá 100 likes zero compartilhamento cara vocês erraram o botão cara por acaso like não serve pra nada compartilha o vídeo que é mais importante é então compartilhem dá like você se inscreve também às vezes a pessoa tá me vendo mas nunca conheceu o canal do Baltar até porque é nichado né às vezes o YouTube nunca te entregou esse conteúdo então vamos aí inclusive inclusive se tu quiser depois pegar o vídeo e postar no teu canal também pode fazer entendeu pode ser pode ser a gente pode fazer uns cortes aí eu tirar as besteiras que eu falei deixa só aparecer que eu sou intelectual deixa só as que eu falei deixa só as que eu falei pode voltar a falar meu mas é isso gente eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui eu fico muito feliz porque é realmente um negócio bem trabalhoso e é uma profissão que você às vezes você tem que ficar mexendo com com um tipo de coisa que não é muito agradável às vezes você tem que apelar bastante então eu tento não apelar muito você pode ver lá nos vídeos que não é um conteúdo apelativo e tudo mais só que o YouTube também não vai ajudar quem não foi apelativo então agradeço também por essa oportunidade porque tá ajudando né também já fiz uma parceria com o Casual o Ricardo são pessoas que ajudam bastante a gente eu falo às vezes com o Bruno Tecnoarte e tal é o Bruno é muito gente boa ele me deu o contato lá dos caras da Gigabyte os caras entraram em contato comigo um jeito da gente se ajudar ali porque às vezes você acha que a gente é inimigo mas a gente tá às vezes a gente nem tem tempo pra ser inimigo porque a gente tá tão ocupado com as paradas dos nossos canais que se você acha uma coisa mas na verdade é nada simplesmente são duas pessoas trabalhando tentando crescer aí na vida e se levar dos empregos normais eu falo pra galera que quando eu trabalhava no último emprego e tal antes de eu criar o canal sair eu trabalhava de 8 horas da manhã até 10 horas da noite trazia trabalho pra casa trabalhava final de semana e tal e hoje em dia eu trabalho muito mais a cabeça não para não para mas é verdade é verdade esse teve um tempo que eu tava também assim tipo tu vai dormir e tu fala caramba se eu fizer isso aqui amanhã isso aqui isso aqui tu fica olhando ali o resultado do vídeo e tal é uma parada exatamente tem que tomar muito cuidado com a saúde mental porque é complicado e a galera não sabe né a galera acha que é muito fácil o pessoal acho que é o pessoal acho que é de boa pode postar os vídeos aí não sei o que fazendo tal coisa ou usando tal peça tem muita gente que pensa assim ah o cara consegue trazer tal peça então traz tal coisa lá e quando eu vou ver fone de mil reais é uma impressão errada que as vezes as pessoas têm né porque não tem como gente trazer um fone de mil reais não não vai ter vai ter daqui a pouco você vai receber vai poder dar tua opinião espero que chegue um dia mas é pra eu conseguir um contato com a Cooler Master que é uma uma empresa que eu sempre me amarrei assim né pô os caras os caras me mandaram eu falei pô vocês tem gabinete aí e tal pra me mandar e tal pra montar um computador só da Cooler Master pô os caras mandaram uma fonte de mil e trezentos watts um gabinete de mil e quinhentas pilas tipo assim vai ser vou montar um super computador né não tô indicando que ninguém monte um super computador desse que é uma insanidade mas tipo assim tem público é um conteúdo legal pra isso né tem muito é o que eu falo as vezes com os caras lá da Terabate eu falo caralho cara tá caro pra caralho as peças eu falo pô mas tá tudo caro filho dólar tá cinco reais e mesmo assim não para peça lá né eu quero comprar uma que eles não conseguiram arrumar pra mim não consegui arrumar uma três mil e oitenta pra colocar nesse projeto da não consigo comprar cara tipo assim eu quero comprar na Terabate mas aparece e some porque eu compro tudo é eu compro tudo cara tem mercado pra tudo é por isso que eu falo também só pra finalizar o que a gente tá aumentando mas naquela live lá da Adrenalina tem muita gente falando assim pô os caras são aquele papo né os caras são vendidos não sei o que tem público pra tudo gente não vai achando que ah o Zinho tá afetando a venda da Terabate o Zinho tá afetando a venda da Kabum então eles estão maquinando ali contra isso aí já aconteceu já os canais os canais grandes grande o meu canal tem 130 mil pessoas os canais eles estão querendo acabar com os caras que estão mostrando o Zinho que é secreto pô é uma viagem demais até o negócio de importação o Botafé que já falava pô esse negócio de taxa de placa-mãe é a Kabum é a Terabate que tá indo mexendo com o governo pra taxar mais eu cara tem público pra tudo a pessoa que tem 5 mil reais pra pegar uma RTX 3070 sei lá ela não vai comprar o Zinho ela tem dinheiro pra comprar tudo então tem vários públicos e a pessoa que tá pegando o Zinho depende muito mas a pessoa que tá pegando o Zinho geralmente ela não ia pegar o Ryzen dessas lojas porque é caro pra elas então tem público pra todo mundo para com essa ideia de ter um inimigo a solta que a gente precisa derrotar né acho besteira também é muito estranho muito estranho tudo isso então galera então é isso aí cara espero que vocês tenham gostado foi muito bacana aqui o Papo Scandar pretendo trazer mais gente aqui pra gente conversar e conhecer mais como ele falou aí né porque as vezes a galera acha que é um sei lá um robô que tá ali atrás fazendo o vídeo e não é cara tem um ser humano tem um cara que trabalha pra cacete o dia inteiro entendeu e as vezes um likezinho que você dá ali uma compartilhada pô faz a alegria do dia do cara principalmente pros caras que tão começando aí isso faz muita diferença todo mundo que é gigante hoje em dia já foi pequenininho ali já passou por essas dificuldades e é o público que ajuda a levantar o cara então pessoal é isso aí espero que vocês tenham gostado não esquece de se inscrever lá no canal do Scandar tamo junto e até a próxima valeu